Foi anunciado pelo setor de endemias e também pela Secretaria de Saúde do município a coleta de materiais que juntam ou que servem de criadouro de mosquito nas residências. Esse trabalho já está paralisado, aconteceu por alguns dias, mas não terá continuidade. E nós estamos aqui falando com o chefe de endemias do nosso município, que é o Nilton Aparecido, e ele vai explicar o porquê que os serviços já paralisaram e o quanto eles conseguiram coletar enquanto estava ativo. Nilton, foi um trabalho árduo que vocês também contaram com a parceria da cooperativa Recicope. A gente teve uma reunião com o prefeito, onde teve o pessoal do Reciclável, dos lixos recicláveis, da parte da obra também que precisava do apoio deles com os caminhões. E a gente iniciou o Jardim Tropical, a gente fez o Beira-Rio todinho, a gente fez o Boa Esperança, e aí a gente parou o trabalho. O pessoal do Reciclável estava ok, fazendo o trabalho, mas nós tivemos que parar. O motivo? Eu estive na obra e lá eles passaram para mim que teve os outros trabalhos de mais emergência, que tinha que ir a parte de asfalto, e aí o caminhão não deu o segmento naqueles trabalhos, onde a gente vinha anunciando e fizemos esses anúncios. Eu estava fazendo som na rua, né? E aí a gente já aproveitando aqui, da minha parte, pedindo desculpa aí para toda a população, aqueles que colocaram ou aqueles que não colocaram, pedir desculpa aí, que não é por mim. Por mim a gente estaria trabalhando e fazendo até o fim, que a gente venceria essa batalha no dia 10, que fecharia lá em Nova Estrela. Infelizmente, não foi possível acontecer. Milton, o prefeito já está sabendo sobre essa paralisação dos serviços, e agora resta a população continuar sozinha? Então, eu acredito que, eu não sei se o prefeito está sabendo. Eu fiz um documento, protocolei hoje lá no gabinete, devido hoje ele estar aí numa missão junto com o governador, e eu acho que, eu não sei se ele vai ter conhecimento logo ou não, porque ele está bem corrido agora, mas eu acredito que ele vai ter conhecimento em breve. A secretária de Saúde também, ela não se encontra, mas eu protocolei um documento explicando o motivo. E a Janaína, que é a chefe da epidemiologia, está ciente também. E estamos aí no aguardo para ver o que vai acontecer, mas por enquanto está paralisado. Enquanto isso, vocês estão aqui recolhendo, ajudando com esse local de descarte de pneus, e com as instruções sendo repassadas. Positivo, positivo. A gente está aqui, o nosso barracão está aqui disponível para todas aquelas borracharias, todas as pessoas que têm um pneu nos quintais. Até porque quando a gente fazia o anúncio na rua, a gente pedia, porque não era para colocar lixo verde, nem pneu e nem móveis. Justamente já para não complicar essa coleta. Os pneus, a gente está aqui com esse barracão disponível, todos aqueles que tenham pneu em casa ou nas borracharias, quiser trazer, aqui está aberto das 7 às 13 horas, aqui na sessão de endemias. Pode trazer os pneus e está guardando aqui, de preferência não trazer com água, porque senão a gente acaba demorando para tirar esse pneu daqui, e a gente passa a ter um criador aqui. Até porque aqui nós estamos próximos a várias pessoas, a UPA, o mercado, onde tem um número grande de pessoas.